Já dividiu o campo com ele, tive essa honra, vem o snap, snap bom, a canhatinha que funciona, a bola foi quicando, vem pro retorno ali o camisa número 25, parece que é o Sherman, foi pelo lado esquerdo do campo, vai seguindo os bloqueios, não tem ninguém pra parar a criança, vai chegar na endzone, não vai chegar, deu uma paradinha Guizão, parou por quê? Ainda tem muito jogo pela frente, daqui a pouco a gente fala a situação do Campeonato Mineiro, lá vem o snap, snap é muito ruim, na verdade o running back pegou a bola, vem correndo pelo lado direito, tentando recuperar, vem o 18, tchacalaca, é, posição é confortável né? Lá vem, procura um alvo, tem tempo, faz o passe, nenhuma interferência de passe, belo trabalho ali da defesa do Lions, joguinho animado hein? Joguinho animado, é o Prata no comando, passando as orientações ali, é claro que a defesa dos gladiadores muito bem a posse, recua, procura um alvo, faz o passe, passe completo, consegue o primeiro descido e muito mais, que jogada milimétrica pelo meio do campo! Mas agora a noite, esse uniforme do Pozo Alegre atrapalha um pouquinho a gente, mas olha o Reverse Sweep! Lá vem o Pedro, fingiu muito bem, é uma jogada fake, que resulta numa primeira descida e muito mais, correu pelo meio do campo, finalmente vai sendo derrubado ali, uma hora, free safety ou strong safety, lá vem o gladiador e entregou a bola para o jogo terrestre, mais uma vez, mas não vai a lugar nenhum! O tempo fechou, só a vida da equipe dos donos da casa, entregou a bola mentira, ele mesmo vai resolver com as próprias pernas! Tchaca, laca, laca, bum, meu amigo, come gramas! É o Lions buscando a sua primeira descida, é o Prata no comando, faz o passe, passe pelo meio, passe completo para uma primeira descida e muito mais! Alegre, gladiadores e Golden Lions, lá vem o snap, snap feito, tem certo tempo, o tempo vai fechar, come grama, Prata! Tá servida a janta, mais uma vez aqui na cidade de Bela Vista! Primeira descida, mas lá vem o gladiador, numa segunda para cinco, entregou a bola para o jogo terrestre, foi ali pelo lado direito, vai ser bloqueado finalmente, consegue! Primeira descida que era muito importante, a defesa do Lions está prostrada, entregou a bola mentira, entregou a bola para o jogo terrestre com a cabeça número 16, vem pelo lado esquerdo do campo, já mandou, conversa com a minha mão, saiu do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto! Meu querido, agora, qualquer vantagem é vantagem, acontece o snap, lá vem o gladiador, camisa 47, pegou a bola ali, pegou no alto, né? É, aconteceu o snap, é aquela famosa, é bom, respeita é bom e consegue os dentes! Lá vem o Joãozinho, pegou a bola, procura um alvo, passe pela lateral ali, consegue, escapou do primeiro, tem uma avenida! Touchdown! Touchdown do gladiadores, meu caro Guizão! Não, vão ficar no 6x0 mesmo. Lá vem o Joãozinho, ele vai tentar resolver com as próprias pernas, saiu do primeiro, saiu do segundo, o próprio primeiro voltou, é flashback, passou rápido no comando, camisa número 8, soltou a bola para mais um jogo terrestre, ali, fechou, fechou nada, o Pedro encontrou um caminho, de ombro com ombro, ganhou a defesa! Aí, né? Porque vai acabar muito bem as esperanças, mas o snap parece? Na verdade, tentar aquela corrida com o QB, mas há duas, três jardas, né? Se você considerar ainda que ele vai passar a bola, três jardas! Hum, botantidão! Lá vem o João, entregou a bola para o jogo terrestre, mais uma vez, com camisa número 11, vai pela lateral direita, vai avançando como se não houvesse amanhã, consegue ali a primeira descida, olha, é o que acontecer! Lá vem o Joãozinho, pediu a bola, saiu o snap, entregou mais uma vez, dessa vez passou pelo meio, girou igual o Blei Blade! olha, consegue uma jogada bonita por gladiadores, lá e o Centano recuperar a bola, entregou a bola para mais uma corrida com camisa número 36 pela lateral direita eu tô falando, é a mina não tem jeito, eles realmente encontraram, que é importante para a equipe da casa, saiu o snap, nem ele esperava o camisa número 47 resolveu saiu ali correndo pelo lado direito do campo, olha, essa foi literalmente no susto o Joãozinho que está funcionando lá vem o Joãozinho, passou a instrução, entregou a bola para a corrida pelo lado esquerdo, mais uma vez, saiu do primeiro mandou conversar com sua mão, saiu do segundo Tentidão do gladiadores acionando as turbinas lá vem o extra ponte, nada feito nada feito, faltou danoninho para a perna, um pãozinho de queijo, estamos na frente vamos continuar assim, lá vem o Lions procura o prato, alguém não tem muito tempo vai ser sacado tá com fome, come grama neném, vamos ver como a defesa do Lions vai se prostrar, precisa ser muito efetiva, vem uma corrida pelo meio vamos ver ali a arbitragem Tentidão Tentidão do gladiadores anota aí, é ele ele tem snap feito, fez o chute caiu lá na casa da moça é e tá feito o problema agora é recuperar Pedro Alho, Everton Generoso, Elemar Ramos touchdown mineiro, enfim, lá vem para mais uma corrida pelo lado esquerdo do campo, camisa número 36 vem sendo derrubado ali parece que não conseguiu a primeira descida o ataque não está conseguindo penetrar a defesa do gladiadores prata no comando e aí vai fazer o que? passe no meio interceptado pelo camisa número 4 da primeira vez tá certo tô sentado aqui lá vem o Joãozinho procura alguém tem muito tempo passe é no meio interceptado pelo Fandangos inacreditavelmente quase soltou a bola sozinho não sabe seguir bloqueio o americano lá vem o gladiadores entregou a bola mentira João vai tentar resolver com as próprias pernas se embolou ali com o próprio colega de time é o que eu falo sempre o fogo amigo uma coisa de cada vez, PH lá vem o Joãozinho entregou a bola mais uma vez pelo lado esquerdo do campo mentira é o camisa número 11 que foi pelo meio saiu de 1, de 2, de 3 vai pulando a cerquinha como se não houvesse amanhã finalmente é derrubado foi naquele 3 faz a movimentação entrega pelo lado esquerdo do campo vai correndo vai entrando tentadão do gladiadores entregou a bola para a jogada terrestre camisa número 11 vai entrando passeando ali pelo meio da defesa do Golden Lions dois pontos convertidos mais dois pontos para a equipe então, do gladiadores daqui a pouco o Guizão passa dele também entregou a bola para o jogo terrestre mais uma vez camisa número 36 vem pelo lado direito do campo tem muito bloqueio se ele tivesse cortado mais para o lado esquerdo era novo mas lá vem o gladiadores é uma segunda para 11 conseguiu perder jardas entregou a bola para a corrida pelo lado direito do campo com camisa número 11 ótimo, os bloqueios o Fafá girou igual o Blade ali perdeu vai seguindo os bloqueios tem mais tempo pelo lado direito olha o Fafá se recuperando se redimindo Gladiadores, primeira para 10 lá vem o gladiadores vai comendo o grama vai comendo o grama foi né vamos usar essa jogada terrestre para gastar um pouco mais de tempo lá vem o número 16 vai avançando e consegue colocando o pé na semifinal do campeonato mineiro lá vem o Joãozinho entregou a bola e sim e sim e sim e sim eu vou lá vem o gladiadores é uma segunda para 17 não entregou a bola para ninguém faz o passe passe completo com o He-Man vai seguindo os bloqueios vai conseguindo aí perdeu o prejuízo abaixou o chifre quase, quase uma primeira descida o gladiadores entrar lá vem snap feito pegou a bola é o He-Man tentadão do gladiadores ele tem a força Joãozinho pediu a bola entregou para a corrida mentira a bola caiu é de que pegar pegou a bola vai correndo como se não houvesse amanhã não tem ninguém pela frente olha só ninguém está lá para proteger o Fafá vai correndo pela lateral direita se o camisa número 21 olhasse para o lado gladiadores de encontrar o ponto fraco né que foi através das corridas pega a bola aí com segurança vai pelo meio agora ali vai ser derrubado mas como eu estava falando gladiadores viu que não estava dando certo lá vem o Joãozinho entregou a bola para a corrida atrapalhou ali mas conseguiu achar mais um gap vai correndo como se não houvesse amanhã passou do primeiro do segundo não é o avião gladiadores com o Joãozinho entregou a bola para o jogo terrestre mais uma vez vai pelo meio não tem ninguém parando o número 11 Tidal do gladiadores ergue o escudo snap feito o snap foi alto bloqueado nada feito belo trabalho ali do special teams do Lions chute exatamente vai depender muito do jogo de domingo domingo nós temos jogo também do campeonato mineiro tigres futebol americano contra Uberlândia Lobos no Ipatingão na cidade de do Kane e que não tem um ? que não tem um ponto de meio foi todo que não tem um aqui e vamos ver aqui eu e aqui Obrigado.